Bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei qual é o horário que vocês vão nos assistir. Para quem não me conhece, eu sou o Juarez, criador do canal Recanto Raiz, e aqui estamos para gravar um vídeo, conforme vocês estão vendo aí pelo título abaixo, o porquê o sumiço do meu canal, esse canal aqui. Eu estou aqui juntamente com a minha filha Catiely, que está sempre me acompanhando nos vídeos aí, e nós estamos aqui para dar uma explicação para vocês porquê todo esse tempo que a gente sumiu aqui, dessa plataforma, desse canal. Então, mas antes disso, meus queridos, eu quero pedir para vocês deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal aí, se você não é inscrito, né? Eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão nos assistir aí pela primeira vez, né? E o motivo de eu estar bastante afastado o tempo aí, né? É que eu tive um problema nas minhas vistas, né? E aí eu fiz uma cirurgia, e por isso eu tive que ficar um bom tempo afastado. E agora, graças a Deus, está tudo bem. E aí voltamos a gravar. Não vou dizer que vou gravar duas, três vezes por semana, uma vez, né? Mas nesse canal, pelo menos uma vez, pelo menos um vídeo eu vou botar, dois vídeos por mês aí. Vamos ver, né? Porque eu tenho meu outro canal oficial, né? Conforme uma boa maioria já sabe aqui desse canal aqui, né? Então, este é o meu comunicado para todos vocês, o porquê a gente tinha sumido daqui. E eu espero que vocês venham entender aí, né? E peço mais uma vez que vocês comecem a se inscrever aí, deixar o seu comentário, o seu like aí. Porque é muito importante, porque todo esse tempo assim afastado, a gente perdeu bastante inscrito, né? E é bem complicado quando a gente se afasta aí do canal, né? E quero agradecer a todos aqueles que ficaram comigo até agora, né? Muitos não ficaram, né? Outros já foram embora, né? Acharam que a gente não ia voltar mais. Mas aqueles que permaneceram até agora inscritos no canal, meu, muito obrigado. Mesmo, de todo o coração. Hoje eu e a minha filha Catiele, a gente está aqui na praia, aqui em Pinhala, na casa da minha irmã, da minha irmã Sandra. Então, nós estamos aqui em Pinhala, aí resolvemos gravar esse vídeo aqui, pra dar esse comunicado pra vocês aí. Porque é da nossa... demorem a aparecer por aqui, né? Então, estamos aqui na casa da Manasandra, aqui na Pinhala, interior de Pinhala, não é na cidade. Aqui é interior Banhário Pinhala, é onde nós estamos. Então, meus queridos, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu quero agradecer por vocês terem ficado até aqui. E eu quero que também vocês, se quisermos acompanhar no canal aqui da Catiele também, eu vou deixar aqui na descrição abaixo o link aí. Porque lá a gente também tem o canal da Catiele também, vocês vão lá nos acompanhar lá. E tem meu canal oficial também, que eu vou deixar o link abaixo aqui também. Tá bom? Então, meu muito obrigado, mesmo de todo o coração. E esse é o vídeo, e essa é a minha explicação. E o meu retorno, novamente, ao canal Recanto Raiz. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.